Oi, gente! Acabei de chegar em casa depois do trabalho, recebi esses docinhos da Coramelo, que agora a gente vai abrir juntos. Tem uma carta aqui e eu vou ler para vocês. Os doces são feitos com produtos naturalmente isentos de glúten e sem ingredientes de origem animal. Delicice! Um beijo da Amanda e da Glenda, da Coramelo. Eu vou abrir aqui agora as tortinhas. Vem, Lucas, que eu vou mostrar aqui. Temos a tortinha de frutas vermelhas e de caramelo salgado. É tudo vegano e sem glúten, do jeito que a gente gosta. Hum, e aqui dentro da caixa tem um brownie de nozes e esses dois cookies são recheados. Esse de brigadeiro de churros, provavelmente, e o outro de creme de avelã. E a dica que eu recebi foi colocar alguns minutinhos no microondas para derreter o recheio e ficar bem molinho. Vai ficar ótimo! Os mini cookies a gente pode mergulhar no caramelo que veio no potinho ou usar o caramelo no brownie, também fica bem gostoso. É isso! Amei! Vou comer agora! Tchau, tchau, tchau! E aí